Oh Gaivota Oh Gaivota no meu lar Mulher e filhos a criar Vem Gaivota me avisar Onde está o peixe no mar Vai Gaivota sai da rei Que assim nada vou pescar Diz quem primeiro nasceu Se o pescador ou o mar Vi a água que o encheu Nos olhos do outro secar Tem cuidado ao pescador Que o mar te quer muito bem Quanto mais longe tu fores Mais dentro dele te tem Onde está o peixe no mar Enquanto mais longe tu fores mais Se o peixe no mar Vem Gaivota sai da rei Vem Gaivota sai da rei Há quem diga por amor Que as gaivotas que há no mar São almas de pescadores Que andam no céu a voar Que as gaivotas que há no mar